E aí galera, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e hoje eu tô aqui para assistir ao episódio 24, não, 23, desculpa, 23 de Death Note, chamado Frenzy, Frenzy. Bom, muitas coisas nessa série já me causam Frenzy, então eu não consigo imaginar assim, será que vai causar um Frenzy no Light e no L, porque eles estão conseguindo finalmente pegar esse Kira falso aí, ou não, acho que não seria tão óbvio assim, né? Enfim, sei que deu certo o plano da misa lá e agora o cara tá aí, foi com a arma atrás do Matsuda, coitado. Espero que isso não dê em nada, né? Espero que o cara seja preso e é isso aí, pronto. Mas vamos nessa, Patreon Fora do Brasil, apoia-se no Brasil se você quiser episódios antecipados e reuniões virtuais comigo e com a galera do Reatores, tá? Vai me ajudar muito. Então vamos lá para Frenzy. O cara ficou putaço, perdeu a linha total. Não. Cara, o Eni, véi. Ah, o Eni. Obrigado. Boring 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 Ainda Boring Ainda Chegou? Chegou? Ué galera Não dá mole Olai Olai Não galera Também é foda né? Como é que o cara vai imaginar que é um Death Note? Porra Caraca 39 40秒 Queira 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 Pô, ainda tem essa opção? Pô, galera. Não, o Rem... Tem que ter sido um plano do Rem, velho. Algum rolê aí. Pô, coitado do policial, velho. Pô, coitado. Pô, coitado. Pô, coitado. Pô, coitado. Pô, coitado. Pô, coitado. Meu Deus. Pô, ele vai matar todo mundo aí, velho. Rapaz, frenesi total mesmo esse episódio. Caraca. Prendeu ela sinistro. É só um boneco. A gente já sabia disso. Ah, eles estão com o rosto coberto, velho. Pô, coitado... É isso aí, Higuchi! Não se preocupe! Você tem alguma dúvida? Eu gostaria de me juntar com o Demegawa. Agora eu vou... Higuchi! Tchocitou! Caraca, pelo geral. Higuchi tem um arma. Tchocitou! 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 Caraca, que mole, velho! Falei pra não dar mole! Deu hora mole! Tchocitou! 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 Caraca! Chegou nesse ponto dos próprios Light e o L ter que... Ter que irem lá? O que é isso? Véi... Acabou... Vai se matar, será? Caraca, aquele bicho Foda que ele tá com uma arma, véi Pode se matar ainda É, ou simplesmente fazer isso Vai galera Conseguiram tirar a arma dele? Caraca, aí é... Ah, sabia que ia acabar aí Aconteceu, hein? Aquilo que eu vinha falando há muitos episódios aconteceu O L se permitiu imaginar algo fora desse mundo Shinigami Porque não tinha, né? Explicação daquilo tudo Então ele falou, véi Se não é algo que eu posso explicar Digamos, cientificamente Empiricamente, sei lá Tem que ser alguma coisa Que eu não entendo E sim, eu sei que eu tô meio viajando Mas assim que as grandes descobertas do mundo acontecem O cara pensa um pouco fora da caixa E acredita em algo ali que possa estar acontecendo E ele vai lá e busca as evidências Então o L tá aí tentando fazer isso E falou, ele falou Shinigami O Light não deu muita bola pra isso, né? Não sei Mas o L, sim Então finalmente aconteceu o que eu tava esperando Por isso que eu fiquei com frenesia esse episódio todo Porque finalmente eles estão assim, né? Tentando identificar o que pode estar matando as pessoas Como ele mata as pessoas Mas caramba, ele escreveu o nome E ninguém sequer cogitou o L Que é escrevendo o nome Ah, meu Deus Mas e agora? E agora? Eles vão prender o cara E tentar fazer com que ele confesse E explique Tem o Death Note ali na pasta dele É, cara Não adianta eu conjecturar aqui Porque só assistindo o próximo pra saber mesmo Mas caracas, esse episódio foi massa, cara Porque era o que eu estava esperando há muito tempo De pelo menos o L imaginar Que possa ter alguma coisa fora da Terra Mas ele não conseguiu fazer a conexão com o Death Note Mas também, né? Eu, Rodrigo, já sei Já sei da existência do Death Note Desde o primeiro episódio O L não Ele é um grande e imenso detetive Sacou? Mas de coisas da Terra, né? Então vamos ver de qual é Eu não entendi muito bem Eu entendi por que eles prenderam a mesa Mas não daquela forma super acorrentada ali Mas acho que isso também não importa muito, né? E é isso Eu não tinha me ligado que eram bonecos ali Acho que não tinha falado, né? Posso ter vacilado, perdido alguma coisa Mas, pelo que eu lembro Não tinha mostrado que era boneco Pra mim Era o Matsuda lá mesmo E aquele outro cara O policial lá Foi lá e ajudou, né? Levou a galera Me lembrou o Game of Thrones Quando a Quando a Sansa Arma lá com o Littlefinger Pra ir ajudar o O Jon Snow da Batalha dos Dos Bastardos Enfim É isso Muito obrigado pelo seu tempo Obrigado por estar aqui E Vamos lá pro próximo episódio Tá bom? Valeu Até a próxima